Já é hora, adormece No acalanto dessa canção Cai a noite, vira o vento Voz do medo na escuridão No teu sono ganha o mundo E meus sonhos renascerão Mesmo as flores sufocadas Dão perfume em sua aflição Como um grito de esperança Rasgateia da solidão Como as ondas Simplesmente vai Segue o coração Já é hora, adormece No acalanto dessa canção Cai a noite, vira o vento Voz do medo na escuridão No teu sono ganha o mundo E meus sonhos renascerão Mesmo as flores sufocadas Dão perfume em sua aflição Com um grito de esperança Com um grito de esperança Já é hora, adormece No acalanto No acalanto dessa canção No acalanto dessa canção Mas o treco de esperança É hora, adormece E a hora, adormece A fortuna